Isso mesmo galera, saiu spoilers da nova atualização do novo evento de Páscoa galera Então tem muita novidade nesse vídeo tá, que provavelmente você ainda não viu Então não pula o vídeo tá, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo E aí galerinha, como vocês estão meus queridinhos, como que vocês estão Hoje tá, saiu muita spoiler galera, muito spoiler mesmo Eu recebi um e-mail da Gospokil repleto de novidades tá, repleto assim de Nossa, explodiu assim minha mente assim de tantas novidades E eu vou tá passando tudo pra vocês de um jeito aqui, que provavelmente muita gente não passou tá Então não pula o vídeo tá, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o like galera Tá, então é muita informação, então fique atento que cada minuto desse vídeo importa tá Então vamos discutir bastante, já comenta aí que você chegou aqui assistindo o meu videozinho aqui Que isso vai ser bem legal tá, lembrando que eu não posso mostrar no e-mail pra vocês Mas eu posso mostrar as fotos dos e-mails tá, então eu vou ler pra vocês Que a gente vai discutir, debater e tudo que você precisa saber sobre esse super mega evento que vai vir É aí que vai ser o evento de Páscoa galera Então vamos para o primeiro spoiler tá, que eu já até mostrei pra vocês né Que o primeiro spoiler era qual? Era esse spoiler aí né galera, que era aqui o nossa querida abertura do PKXD galera Onde vocês podem ver PKXD, um ovo de Páscoa no meio, uma florzinha, uma nova armadura provavelmente tá galera E as botas aqui de coelho galera, tem uma armadura nova aqui, novo patch, tudo mais Muito legal, novos cenários galera, uma foto repleta de novidades que vão vir aí nesse novo evento Tá, que é super aguardado por todo mundo né Então eu recebi o e-mail e eu vou estar lendo ele aqui pra vocês tá Então olha só essa entrada aí tá, vou mostrar aqui o e-mail, vou ler pra vocês Então eu espero que vocês gostem aqui, eu espero que vocês gostem aqui do meu spoiler Tá, então não pulo o vídeo tá galera, vamos aqui então, vou ver aqui, ler aqui pra vocês tá A Páscoa está chegando no PKXD galera, olha só Ó, a Páscoa está no PKXD Olá Poodle, o mistério dos últimos dias serão finalmente se revelado Trazendo muitas surpresas ao universo PKXD Prepara para momentos inesquecíveis Olha só, tem tudo pra ser o melhor evento tá galera, o melhor evento de todos Dê boa-vindas a Páscoa Sim, teremos uma atualização cheia de novidades e vamos compartilhar cada detalhe com você Olha só Ó, transformações da ilha Tudo começou quando um ovo de Páscoa gigante caiu na cidade Logo depois outro ovo surgiu por todo o universo do PKXD E flores coloridas começaram a crescer Olha só, crescer, crescer no muito, se espalhando por toda a ilha do Robozão Olha só o poder do ovo da Páscoa né Transformando até os cenários né Para celebrar a grandiosidade desse evento, foi criada a Páscoa Então olha só que legal esse evento né galera É um evento muito top tá Então vai ter muita novidade, olha só a primeira novidade que vai ter aí de acessório tá Percursor de parkour Os robôs passaram dias estudando esses ovos e flores e descobriram uma característica especial Eles podem ser escalados, olha só, pode escalar esses, é, esses novos, essas novas árvores tá A princípio tá Para potencializar essa grande descoberta, os robôs trabalharam duro para criar botas especiais Que farão você dar saltos de coelho Então é aquela botinha ali que eu estou mostrando aqui para vocês né São essas botinhas aqui galera, olha só, ela tem para pular igual o coelho galera Tá facilitando um percussor de parkour no qual o céu é o limite Então ela pula muito alto tá, deve ser muito alto isso aqui E pular em cima da flor, ela deve dar tipo um impulso para pular mais alto ainda tá Então, olha, olha, muita novidade, já mostrei até o próximo spoilerzinho aqui sem querer tá Olha, pets coelhos galera, que é esse petzinho aqui, olha esse petzinho aqui galera Petzinho branco de coelho galera Ó, uma curiosidade dos pets de coelho Foram encontrados ao redor dos ovos e se espalharam por toda a ilha Algum desses pets são diferentes de todos os pets já vistos antes Será por que que eles são diferentes né Será por que que eles são diferentes Eu não sei por que que eles são diferentes Mas eles são diferentes Então, dela continua É, algum, é Porque seus genes sofreram uma mutação Olha só que legal Isso fez com que eles passassem a deixar o seu rastro colorido com pegadas por onde pisam Insano né Verdade Então quer dizer que eles, onde eles andam, eles são uma espécie de diferenciado Eles deixam marca onde que eles passam tá Não precisa de uma botinha pra eles deixarem a marca né Então, que tal tirar uma foto com o seu pet de coelho e postar na rede social do PKXD Você poderá adicionar adesivos e efeitos incríveis na foto com o seu novo amigo E galera, não se esquece de vir aqui e me seguir aqui no PKXD tá galera Então, o outro coelhinho que eu quero mostrar pra vocês é esse coelhinho aqui também Que é um coelho colorido, olha só que lindo que ele é tá Rosa, verde, azul Tem muita cor Eu acho que cada coelho deixa uma pegada de cor diferente tá Você poderá adquirir dois tipos diferentes de coelho tá O coelho rosa disponível no pacote de Páscoa É o que vem com efeitos gerados pela mutação Além de ter roupas todas especiais Ah, então só esse aqui deixa a pegada ó O outro aqui ó, esse branquinho aqui não deixa tá galera Esse aqui não deixa a pegada Esse aqui deixa as pegadinhas tá Então lembrando que é só um que deixa as pegadas tá Então, olha aqui Loja do ovo galera Vai ter uma loja tá Em algum lugar do PKXD que eu não sei aonde tá Vamos lá ver um espaço que pode que tenha essa loja tá galera Vamos vir aqui Vamos ver aqui ó Aqui onde tem o espaço eu acho que vai ser lá na Na antiga casa do Papai Noel galera Pra quem não lembra a casa do Papai Noel ficava em cima desse morro ó Pra se você é novo aqui no PKXD também A casa do Papai Noel ficava aqui em cima ó Eu acho que a loja vai ficar aqui nesse mesmo exato lugar tá Então, olha só essa foto aqui galera Olha só essa foto aqui Ó, ó É a loja Ó, essa aqui vai ser a nova loja galera Aqui no fundo aqui ó Dá pra ver que tem umas casas lá Dá pra ver que o chão é rosa Vocês estão vendo ali que o chão é rosa? Então O chão é rosa Aqui ó, tem um coelho Um robô com coelho aqui na cabeça Aqui tem as novas moedas Olha só, muito spoiler nessa foto galera Então, aqui tem um ovo Aqui é uma Aqui tem um painel galera Ó, do evento ó Muito top galera Loja do ovo E por falar em lojinhas A Páscoa terá uma loja própria Dedicada a itens que poderão ser comprados Com moedas do evento Que são essas moedinhas aqui Que vocês estão vendo ó Então Alguns desses itens são Artigos de decoração para casa Artigo para pets Obstáculos para criar um circuito Dentro de casa Ovos surpresas Todos esses itens só estarão disponíveis Na lojinha por tempo limitado Ou seja né galera É como todos os outros eventos Os itens daqueles eventos Só ficaram até o tempo do evento Depois que o evento passa Não tem mais como comprar Então aproveitem para jogar muito E comprar tudo que puder Ao tempo que der Tá E aí começa aqui Ovos surpresa galera Ovos surpresa Esses ovos surpresa galera Olha só que legal A Páscoa também terá Três ovos recheados com surpresa Para quem participar dos eventos Olha só Tá Quem participar dos eventos Então Muito importante você estar participando Tá Dentro deles você encontrará Itens especiais Para personalizar seu avatar Tá Aqui é seu avatar Olha só Tem aqui uma luvinha Uma joelheira Uma capacete Uma Tipo uma armadura né galera Então Ao conquistar os três ovos A peça de cada ovo Formará uma armadura especial Ao fim Não Olha só Então pronto Esse outro aqui é o capacete Esse outro aqui é a luvinha E esse outro aqui é o resto da armadura né Então galera É muito importante vocês estarem pegando Esses Esses ovos né Ó Os ovos poderão ser comprados Na lojinha Com moedas de Páscoa Então é essas moedas aqui galera Essas moedinhas aqui ó Que vocês vão poder estar comprando Esses ovos Que vão ganhar essa armadura tá Olha só que legal Moedas de Páscoa galera Vai pegar a moeda de Páscoa né Que é essa daqui Que eu tô mostrando aqui pra vocês A Páscoa terá uma moeda própria Somente válida durante o evento Chamado Ovo de Páscoa Você poderá comprar as moedas Na lojinha com gemas Ou ganhar através de atividades Como Patch Parade Crazy Caça aos ovos Então é o novo minigame Caça aos ovos Deve ser é Contudo Haverá um limite de moedas A serem recolhidas a cada dia Watch todo dia Para acumular mais Então lembrando galera Que você não vai poder só Ficar jogando Pegando moedinha Moedinha Vai ter o limite tá Você vai ter que entrar todo dia Tá Pra que? Pra você tá pegando Todas as moedinhas E tá ganhando aí os itens Tá Casa Ó Então Casa toca do coelho Vai ter uma casa galera Eu vou mostrar a casa pra vocês Vocês vão ficar de cara Eu sei que algumas pessoas já viram Mas quem não viu Olha essa casa galera Pelo que eu tô sabendo Ela vai pra baixo Você não tá entendendo Ela vai pra baixo da casa E ela é gigantesca Embaixo da terra Porque é um coelho Que acabou ela Vocês tão que me entendo Eu vou ler aqui pra vocês Os pets coelhos Já construíram suas tocas na cidade Rapidinho eles né Nossa Esses coelhinhos São muito rapidinhos Então Ó A toca do coelho É uma das casas mais insanas Já colocadas vendas Pois Além de ser uma casa De dois andares Ela tem uma toca secreta Você poderá customizar Com obstáculos Para fazer seu próprio Circuito de pacu Galera Então ela tem só Ela parece ser pequena Ela parece ser dois cômodos só Mas ela tem tipo Uma passagem secreta galera Que é um espaço grandão tá Muito grande A princípio tá Alguns itens contam com movimentos Para deixar o seu percussor Ainda mais desafiador Então galera Comenta aqui embaixo Se vocês acham que essa casa Vai ser por dinheiro de verdade Vai ser por moedas Vai ser por gemas Ou vai ser por uma nova moeda De ovo da páscoa de natal galera Comenta aqui Qual dessas moedas Que vocês acham Que vai ser tá Como que eu sei Eu acho que O PKXD Ele vai cobrar Em dinheiro Sobre essa casa tá galera Não tenho certeza Mas porque tudo indica Vai ser tá A dinheiro Essa é a minha opinião Mas eu quero saber A sua opinião Moeda, geminha, dinheiro O ovo da páscoa tá E aqui no canto Vocês tão vendo Que tem tipo uma árvore Aqui muito gigantesca É aquelas árvores Que dá pra escalar Que eu falei no começo Do vídeo tá Se você não viu essa árvore Volta lá E assiste desde o começo De novo tá E galera Compartilha esse vídeo Com os amiguinhos de vocês Que é muita novidade Insana galera Fala assim ó Olha só Vamos voltar a jogar O PKXD Que vai vir essa atualização E vai ser a melhor atualização De todas Então compartilha esse vídeo aí Já se inscreve aqui no canal Se você ainda não se inscreveu tá Ativa as notificações Porque quando sair essa atualização Eu vou estar trazendo pra você Aqui ó Muito rápido tá Então preparem aqui Que vai vir uma Muito Uma atualização muito top tá Alguns itens Contam como movimentos Para deixar seu professor Ainda mais desafiador Além disso Você poderá usar Suas botas de correio Dentro da toca Então o que quer dizer Que a armadura As botas vão funcionar Dentro da toca Tá galera Não vão funcionar só fora Elas vão funcionar em qualquer lugar Bem dizer a princípio tá Todos os creators ativos Progresso Procenderão Contudo nos últimos dias Então galera Essa casa aqui É uma casa Que vai chegar primeiro Para os creators Pelo que eu entendi Tá galera Então depois vai chegar Para vocês tá Para vocês verem Então acompanhem aqui no canal Que eu vou mostrar Essa casa é muito top E lembrando que eu sou o youtuber Que mais edita a casa galera Se vocês virem aqui Na casa da Hello Kitty galera Vocês vão ver que a minha casa É a mais top de todas galera Eu não vi Nenhum youtuber Com uma casa mais top Da Hello Kitty Sabe por quê? Porque eu gosto muito de editar Quem me acompanha Nos meus outros canais Que tá tudo aqui na descrição O canal do Poodle O canal Poodle Games Onde eu faço live galera De pegar xd Viu já editando essa casa Olha essa casa aqui Casa da Hello Kitty Eu sei editar muito bem As casas tá Então essa casa da Toca do Coelho Também vai ser a casa mais top Que vai ter editada de todas Então vai ter uma casa mais editada Que vai ser a minha tá A do Poodle Joguete Então eu sou lembrado Por uma pessoa que mais edita a casa galera Tá Olha só Olha só o trabalhinho Que eu fiz aqui ó Fiz mais dois comas Aqui na casa da Hello Kitty Tá muito top Essa casa da Hello Kitty Tá galera Muito top mesmo tá Então você pode vir aqui me visitar também Tá Me acompanha nesses instagrams Aqui na descrição tá Essa casa aqui tá muito top galera Muito top Eu não vi uma casa Uma casa da Hello Kitty Tão bonita como a minha tá Sinceramente falando Não é querer falar que eu sou Desumido de nada É porque eu perdi muito tempo Mesmo editando ela E eu sei que ela tá muito linda Em comparação as outras casas Tá galera Em comparação as outras casas Ela tá muito show tá Então olha só Vamos continuar aqui ó É Ó Caça Caçada aos ovos tá De tempo ao tempo A atingência oficial do centro da praça Irá iniciar uma atividade Na qual os jogadores Poderão cooperar Com uma caça aos ovos Um pump up Avisará quando Um pump up Avisará Quando Um pump up Avisará quando A A Deixa eu ver aqui galera Que eu me perdi aqui agora Agora Aqui ó Um pump up Avisará quando A gema estará começando E você quiser participar Será transportado Para o centro da praça Olha só Então A after reference lá do centro da praça Vai funcionar tá galera Então Ó Fiquem pra baixo Vai ter muita coisa Muita coisa Muita coisa nesse jogo Árvores de jogos Assim que o evento inicia Você ganha uma árvore de ovos Decorada com muito Tratrar Recompensas e moedas Todos os dias Você poderá acumular XP Ao longo do evento E subir de nível É aquela árvore escalada Que eu mostrei aqui pra vocês Tá galera É Essa árvore aqui ó Provavelmente vai ter uma árvore Não é dessa aqui ó Mas é aquela árvore do começo galera Tá Essa árvore aqui ó Uma dessa árvore aqui ó Vai estar na frente da sua casa E vai te dar um ovinho da páscoa Que você vai ganhar geminhas todos os dias Tá Então Prepara o coraçãozinho aí Não acabou tá Não acabou Caixa secreta galera Caixa secreta Esse evento vai ser o único Evento que vai ter uma caixa exclusiva Do evento galera E essa aqui é a caixa De É Páscoa galera Olha só Ela tem pegadas de coelho Ela é amarelada Tem um lacinho em cima Muito bonitinha né E olha só aqui atrás ó Dá pra ver aquelas árvores de pacu Galera Vai estar rodeando todo o cenário galera Vai ser muito top galera Então Eu quero que esse vídeo Bata recorde de like galera Se você ainda não deixou like Deixa o like aí Que isso me dá muito nóis galera Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo E vamos voltar a jogar PK-XD Porque PK-XD é muito legal galera Vai atualizar de novo Em um super evento tá Então é isso aí galera Esse era o spoiler Que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou Se você ficou com alguma dúvida Comente aqui Lembrando que eu respondo Todos os comentários tá E é nóis galera Forte abraço Atitude vencedora E até o próximo vídeo Tchau